Uma feira em São Paulo reúne o que há de melhor para quem quer empreender em casa ou já montou esse tipo de negócio e precisa de uma mãozinha para crescer. Interessados não faltam. Hoje, praticamente 13 em cada 10 microempresários brasileiros trabalham na própria residência. Cuidar de uma filha com síndrome de Down e ao mesmo tempo manter a rotina de advogada não dava mais. Este ano, depois de muito planejamento, a Alessandra largou a profissão e virou empresária. Criou uma marca de roupas para crianças como a Helena, que é a modelo da grife. As crianças com síndrome de Down, elas são mais, vamos dizer, musculatura mais frágil, são mais molinhas. Então é difícil, não pode ter um botão, a coordenação motora fina é mais difícil. O carro-chefe, suas camisetas, mais padrão batinha, o short saia e a leg. Então ela tem uma cintura mais ampla, uma perna mais ampla, que a criança possa colocar sozinha e ter autonomia, se vestir sozinha. Desde que abriu a empresa, a casa da Alessandra se transformou completamente. Os armários do quarto viraram estoque. Este canto da varanda se transformou em escritório. E aqui nesse sofá, o provador e neste outro canto, o showroom, com as peças que ela já criou. Essa tem sido uma tendência. Quase 2 milhões e meio de brasileiros têm empresa dentro da própria casa. Esta feira para empreendedores em São Paulo deve atrair 150 mil pessoas neste fim de semana. Há uma área exclusiva, com cursos e palestras para quem toca o negócio de casa. As dicas que a gente ouve aqui é super importante. Quase 30% das microempresas brasileiras funcionam na casa do proprietário. Um dos maiores problemas da mortalidade dos empreendedores de necessidade, que são aqueles que estão abrindo o negócio por necessidade, é falta de planejamento e gerenciamento de fluxo de caixa. Falta uma orientação. A Alessandra acha que acertou ao apostar num segmento com pouca concorrência, mas sente que é hora de buscar ajuda. A gente está sentindo a necessidade de a gente ter um apoio profissional. Saber procurar um fornecedor melhor, de repente negociar um prazo melhor, coisa que a gente não tem know-how, né? Estamos começando.